Você, como é que está a sua questão na justiça eleitoral? Isso é um processo que vem se arrolando, né? Hoje foi feita a notificação do presidente da Câmara, agora ele tem uns prazos para ele se manifestar. E a gente entrou com um efeito suspensivo em Brasília e estamos aguardando o resultado. Ah, tá, mas, tipo assim, tem dez dias para responder, a partir de hoje. O presidente da Câmara tem dez dias para ver qual suplente vai assumir. Ele vai ter que se informar o cartório eleitoral, qual é o suplente que ficou no partido, porque vários saíram, né? E se assume o primeiro suplente que era do PTB, que já saiu do partido, ou se é um dos últimos que permaneceu no partido. Quem é esse primeiro suplente do PTB? Nós tínhamos o Altevich Schmidt. Altevich Schmidt? Mas ele já foi para o PTB? Não, Altevich Schmidt. Maria da Graça é a primeira. Ela é a primeira, Maria da Graça? Maria da Graça? Maria da Graça foi para o PTB, depois nós tínhamos Altevich Schmidt, depois nós tínhamos Fábio Leonardo, que foi para o PTB, Adriano de Brito, que veio para o PR, para o nosso partido. Então está mais complicado do que esse... Não, mas eu vejo bem. Então, hoje foi notificado. Então, o Dédio tem dez dias para pedir quem vai ser o suplente, vai assumir o seu lugar. Enquanto isso, você entrou com um recurso em Brasília. Esse recurso pode ser julgado a qualquer momento. Pode ser julgado a qualquer momento, também como pode não ser julgado esse ano, mas... Já estamos no final do ano, em dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro. Então, infelizmente, para o meu suplente, que vai assumir o meu lugar, que eu entendi, infelizmente, aí eu tenho pena, porque sim, um resultado muito em cima do final do mandato. Perfeito. E que ele não vai ter tempo nenhum para fazer projetos nesse momento. Nem trabalhar, quase que apagar a luz dessa... É, os projetos já estão se finalizando, né? Os que temos que votar para esse ano, vamos votar ainda. E, Cal, você recebeu algum convite para assumir algum cargo na Prefeitura de São José no próximo ano, no governo de Jauma? Eu tive o convite do futuro prefeito, de Salmanberg, né? Se eu queria fazer parte do governo, se eu poderia fazer parte do governo com ele esse ano, eu me coloquei à disposição do prefeito. Mas não, não, não... Questionou para mim alguma secretaria e a gente optou pela Secretaria de Esportes. Você vai assumir a Secretaria de Esportes? É, pelo convite que o prefeito fez. A Fundação Municipal de Esportes. É porque não tem uma Secretaria de Esportes, é uma Secretaria de Educação, Esportes, Cultura e Turismo, né? Aí tem uma Fundação específica do Esportes. Você vai ser o Superintendente de Esportes. Superintendente da Fundação de Esportes. De Esportes. Foi esse o convite que o prefeito fez. Você aceitou? Eu aceitei o convite. Perfeito. E quais são as ideias para o esporte? Olha, eu vejo que nós temos que começar uma coisa assim que venha a levantar e sair na mídia São José, porque eu tenho visto assim, durante todos esses anos, eu não tenho visto esse São José nas páginas dos jornais, na mídia, em relação ao esporte São José. Tipo, ganhou os Joguinhos Abertos, ganhou os Joguinhos Escolares, indicou um corredor para a Seleção Brasileira de Atletismo, Seleção Brasileira de Vôlei, digamos assim. Muito pouco isso aconteceu dentro do São José, e talvez aconteceu alguma coisa nesse governo, inclusive dos projetos que eu fiz, na verdade, também foi um projeto feito por esse vendedor, e que São José saiu na mídia nos Jogos Abertos de São José. Mas é muito pouco, é muito pouco isso aí, para o volume do município que nós temos, junto à capital do estado, com praticamente 200 mil habitantes, ele não tem saído nas páginas dos jornais na área do esporte. Tá, então a primeira meta é o seu Jogos Abertos tem que aparecer no esporte. Tá, esse é o primeiro passo. Segundo passo, como é que você vai chegar a esse segundo passo que é realmente fazer acontecer isso? O que você pensa nessa ideia? É, você tem que mudar as pessoas, você tem que mudar... Porque muitas pessoas estão aqui, assim, estabilizadas, paradas, não tiveram, assim, incentivo, ou algum empurrão para que se São José é feito desse anonimato. E como o prefeito de Alva, futuro prefeito, ele me garantiu que daria toda a estrutura, a secretaria, para que a gente pudesse tirar São José desse anonimato, e levar para as páginas de jornais e incentivar as nossas crianças, os nossos profissionais que nós temos aqui dentro, a participarem ativamente nesse processo. Cal, a fundação, o que vocês têm de exposta aqui em São José? Por exemplo, quais são os projetos? Vocês têm escolinhas de futebol, vocês financiam escolinhas de futebol, escolas, as marciais, vôlei, tem treinamentos, tem professores pagos para fazer treinamento nas comunidades, isso existe? Existe. Perfeito. Muitos projetos aqui dentro de São José são capoeira, caratê, jesuíte, vôlei, basquete, muitos projetos desses nós temos, que estão por responsabilidade da Secretaria de Esporte. Mas eu não vi, na verdade, assim, um destaque nisso aí. Nós temos que fazer alguma coisa diferente, buscar pessoas inovadoras, inovadoras, né, e que trazem a São José para a mídia. Treinadores mesmo, de certas modalidades, reconhecidamente... Eu penso em pegar pessoas de fora, pessoas já envolvidas com isso aí, pessoas que têm já um currículo muito grande nessa área, e que nós não podemos ficar parados no tempo. Como é que você vê a questão do futebol, Madoff? Você é da ideia que os campos de futebol que existem, deveriam ser, digamos, já que a Prefeitura dá uma ajuda financeira, esses clubes não teriam que ser obrigados a dar uma escolinha de futebol? Já que tem um campo de futebol ali? É que, na verdade, quando se vai em cima dessas associações, dessas entidades, eles sempre dizem que têm, alguns têm, porque fazem voluntários, mas, na verdade, os recursos que são passados, eu vejo que eles não são suficientes. E eles também, eles não aprenderam a buscar recursos lá fora, eles pensam só o município. O município também tem que buscar recursos lá fora para investir. Só o município não tem condições de bancar todas as associações, todos esses times de futebol, isso aí tudo gera muito dinheiro. Então nós temos que captar recursos. Agora, Calma, agora mudando, falando de política, quem são os novos secretários? O Marcos Caneta foi convidado para a cultura, ele é do movimento negro. Você para o esporte. Quais são os outros secretários? Eu não sei, eu tinha ouvido... Tirando o que já foi divulgado. O prefeito não nos passou, ele só confirmou se nós poderíamos aceitar assumir o esporte, o BR, assumiria o esporte e a cultura. A gente ficou muito feliz por isso, aceitamos agora os outros. Só uma coisa, você é a fundação do esporte. E tem uma fundação de cultura? Tem, né, também. Tem uma fundação de cultura. Quem vai assumir a fundação de cultura? O Marcos Caneta. Ah, desculpa, o Marcos Caneta. Ele não é o secretário de cultura, ele é o... Ele é o superintendente da cultura, ou da fundação. Ele é o cargo, praticamente... Ele é do PR. Porque as fundações, elas têm umas vantagens, que as fundações, elas têm como buscar recursos, né. E as secretarias geralmente não têm. Ah, tá. Então as fundações, elas podem fazer projetos e buscar recursos particulares, estadual, federal. Mas outros nomes você não falou nada. Ele só tá convidando e... É que o prefeito, ele tá se demorando nessa situação, porque ele tá pensando em três dias pra fazer um, que ele não quer tá nomeando secretário, e logo em seguida tá tirando o secretário. Então ele tá pensando realmente o secretário, que vão concorpor dentro dele. Vão concorpor dentro, né. Ele tem que pensar escaladamente, com muita calma, muita cautela. Não deve se precipitar nesse sentido, porque é muito desgastante o prefeito ter que estar exonorando os secretários, e não é isso que o Jaume quer. O prefeito, ele quer botar um secretário e permanecer com ele.